Como que calcula a raiz cúbica de 135? O primeiro passo é calcular a fatoração do número 135. Venha comigo! 135. Como que eu calculo a fatoração? Eu vou verificar do menor para o maior número primo. 135 dá para dividir por qual? O menor, 2. Um 135 é ímpar. Não dá para dividir por 2 de forma exata. O próximo, 3. Dá 135 dividido por 3? É 45. 45 dá para dividir novamente por 3? Dá, professor. É 15. 15 dá para dividir novamente por 3? Sim. 5. 15 dividido por 3 é 5. Agora 5 é primo. Então, somente divide por ele mesmo ou por 1. Logo, vamos dividir por 5. Chegou no número 1, significa que você terminou a fatoração. E 135 é igual à multiplicação destes números. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 5, exatamente 135. Portanto, podemos reescrever 1, 2, 3. 3 elevado a 3 vezes 5. Agora, vamos fazer algo muito bonito. raiz cúbica de 135, raiz cúbica. No lugar de 135, vamos colocar 3 elevado a 3 vezes 5. Nós sabemos que é igual. Agora, veja, por propriedade na matemática, a raiz do produto é igual ao produto das raízes. Logo, raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 5. Agora, olha o Marcelo Rezende. Corta para mim, meu filho, corta, corta. Teremos, então, 3 vezes raiz cúbica de 5. Este é o resultado da raiz cúbica de 135. Inscreva-se no meu canal.